Foi na rodovia PR-483, no bairro Água Branca, em Francisco Beltrão, e envolveu esse carro com placas de Santa Catarina, que seguia sentido Água Branca, quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista, bateu no barranco, atravessou a rodovia e acabou caindo no lado contrário. Nele, quatro pessoas, sendo dois homens, uma criança e uma mulher grávida. Eles foram atendidos pelos bombeiros. Os dois masculinos tiveram apenas algumas escoriações. Já a senhora acabou tendo uma lesão na região da cabeça, com um pouco de sangramento, e a gente verificou também que ela está grávida. Então, por isso, um pouquinho mais de atenção. Já a criancinha de colo teve apenas escoriações.